Olá, meu povo. Nossa, que carinha mais cebosa que eu tô. Olha o brilho disso. Vamos solucionar isso. Oi, amor. Hoje é segunda e segunda-feira é um dia que eu tenho folga na cervejeria e eu aproveito para produzir conteúdo, gravar vídeos. Vídeos. Melhorou, melhorou. E aí, gente, eu vou fazer uma coisa que vocês me pediam bastante para fazer, quanto que a gente gasta, que é o pior, né, pior parte. E aí eu decidi fazer este vloguinho nesta segunda-feira. Foi um dia mega produtivo, graças. Fico muito feliz quando os meus dias são produtivos. A gente não acordou tão cedo, a gente acordou umas nove. Então deu para dar uma descansadinha. Vou dar uma arrumada aqui no closet, porque tá, né. Então deu para dar uma descansada. Fiz toda a parte burocrática que tinha para fazer, dimensão de nota, lá, 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 e-mail. Gravamos vídeo, fotografamos look. Criamos conteúdo para dois publis, porque você sabe, né, que publi é uma coisa muito importante. É o que paga as contas. É da onde o dinheiro das digital influencers vem. Então gostamos, né, gostamos dos publis. Esse closet tá uma bagunça, vamos dar uma arrumadinha antes, porque ninguém merece. Olha que lindos. Minhas meias novas. Mostrei tudo num vídeo de comprinha, gravei vídeo de comprinha aqui. Fazia tempo que eu não fazia, porque fazia tempo que eu não comprava. Atualmente estou muito dona de casa. Estou muito focada em compras para casa. Mas olha que linda é essa. Ó, é de tubarão. Eu vou mostrar como é que eu dobro minhas meias. Minha gaveta é mega organizada de meias. Ó, dobra aqui. É difícil de mostrar. Dobra aqui, aí abre aqui, ó. Enfia. E aí fica assim. Eu encaixo tudo na meia, na gavetinha. Essa daqui eu amei. Thanks for nada. Muito simples, tá, Belidas. Assim, é um truque de organização inédito. Essa é a gaveta de meias. Tcharam! E a gente vai encaixando. Essas daqui não estavam encaixadas. E aí, o legal é que... Assim, eu consigo ver. Todas as meias. Que bela meia. Ó, que lindeza. As bolsinhas. Bolsinha pretinha. Todas as blusinhas pretas. Aqui são os casacos e blazers. Vestidos. Calças e saias. Imagens de amor. Essa mochilinha aqui é que tá em uso. Vou levar pra sala. Sempre que eu falo sobre moda, sobre as minhas roupas, não só em vídeo, mas também posto looks e tal, vocês sempre me comentam da dificuldade de encontrar roupas plus size. E é por isso que eu sempre venho indicar tantas coisas que eu uso, quanto marcas que eu descubro e que eu acho que seja legal e relevante pra vocês. E aí, eu descobri esses tempos que a Submarino vende também roupas plus size. Você sabia? Eu não sabia. Tem seleção de bores, de calças e de casacos, que são, inclusive, itens bem difíceis, né, da gente comprar. Calça jeans, jaquetas legais e bores. Veja bem. Confira. Confira. É bem multimarcas. Tem desde, ó, bores mais lingeries, até bores pra usar normal, assim, na roupa. Tem bastante coisa legal. Tem lingeries e lingeries bem estruturadas. E bem feliz, porque também é bem difícil de encontrar lingerie. Jaquetas jeans, jaquetas bombers. Eu estou apaixonada nas versões oversizes. Tem, inclusive, uma preta que eu tenho muito parecida e que eu amo. Uso demais, demais, demais. E calça tem várias opções de calças jeans. Várias mesmo. Tipo, calças da Levis, que é uma marca maravilhosa e que agora trabalha plus size, o que é incrível. Enfim, gente, tem uma seleção, assim, bem grande de produtos. E vou deixar aqui embaixo, ó, os links pra vocês conferirem todas essas peças. Tem calça resinada, tem jeans skinny. Bem legal. Tô bem contente em ver mais esta possibilidade de compra de roupas plus e roupas bonitas, né? Que é o mais importante. Ó, links todos aqui embaixo. Beleza? E aí, gente? Aqui vamos no mercado. Vamos no mercado. O batom tá meio borrado. Ah, tá bem borrado. Será que eu tiro? Tá fazendo a lista, amor? Tá. O que é que você tá botando na lista? Tô botando logo assim. A real, a real, a real é que eu queria tirar a maquiagem, porque eu não tô mais aguentando estar maquiada. Pisa bem. Que missão ingrata essa de ir no mercado, né? Meio chateada ainda com isso. Ainda não estou muito conformada. Mas, força na peruca e bora. Bora. Desculpem. Então, povo, nós vamos no supermercado Atacado. A gente vai no Atacado mais ou menos de quanto em quanto tempo, amor? Dois em dois meses. Ah, eu acho que mais. Mais ou menos. É. Qual foi a última vez que a gente foi? Nem lembro. Então, a gente já tem tempo, acho que foi no verão. Eu acho que foi... Será? Ah, eu acho que foi quando a gente voltou das férias. Acho que essa foi a última vez que a gente foi. Quando a gente voltou as férias, eu perguntei. Gente, janeiro, fevereiro. A gente tá em agosto. Tá, qual a moral? Tá, quando a gente vai no supermercado Atacado, a gente compra as coisas normais também. Assim, ah, tem que comprar legume, tem que comprar... Vai lá, arroz. A gente compra as coisas normais, assim, do dia a dia, que a gente vai toda semana no mercado. Mas a maior moral de ir no supermercado Atacado é comprar coisas em quantidade, coisas não perecíveis. Então, por exemplo, fardo de papel higiênico, fardo de pasta de dente... O que mais? Produtos de limpeza. Produtos de limpeza. Porque vale a pena. Tipo, tem lá, se tu comprar até tal número de produtos, tu paga um valor mais barato. E eu fui criada com esse tipo de compras. Meus pais sempre foram em supermercados Atacados. Acho que é uma boa forma de se economizar dinheiro. Porque apesar de agora a gente vai gastar uma puta nota... Tipo, a última vez que a gente foi e comprou produto de limpeza e coisas do tipo... Foi, tipo, janeiro, fevereiro. E agora é agosto. Então compensa muito. E vambora. Vambora que a gente nem saiu e eu já tô querendo morrer. Gente, tô meio nervosa porque a gente fez uma corrida de Uber meio bizarra. Com uma pessoa meio estranha. E eu ainda não digeri o nervoso que eu passei. Mas tudo bem, estamos aqui. Ai, gente, que preguiça de ver esse supermercado gigante. Ai, eu vou ficar duas horas aqui dentro. Pipoquinha. É bom. E ó, a gente pega a partir de seis unidades pra ter o valor do descontinho. A gente vai pegar três do mesmo sabor? Porque eu acabei de pegar três de pipoca de cinema. Vamos pegar três de outros, ó. Tá bom. Aqui, ó. Temperada com livre de torneio. Quero levar um pouquinho. Quero levar, vamos lá? Não. Então não vamos, não. Vamos lá, a gente tem que comprar batata palha. Batata palha. Quem a gente gosta. Ó, essa daqui é uma chips e é 300 gramas. 9,98. Oi, 8,97. Essa aqui é 80 gramas e é 13,45. Quantos gramas você quer ver? 300. Ah, é... Vale mais a pena de 300. Vale mais a pena. Essa aqui é... Eu acho que ao menos não sou bonita. Sim, mamãe. É? Uhum. Será que eu posso fazer esse grama? Acho que sim, mamãe. Pode pegar seis. Detergente neutro, que é o que a gente usa. É o ideal pra limpar taças de cerveja, viu, gente? E aqui, esse é o preço da unidade. Esse daqui é se pegar seis unidades. Esse daqui é 24 unidades. Vamos levar seis, que, né, sempre vai precisar disso daqui. Dava até pra levar 24, né? Mas eu acho que se for meio exagero, a gente não vai ter nenhum de socar. Não tem de socar. É, o problema é esse. Exato. Vamos lá. Pelo menos a gente tem que ter esponja até daqui uns dois anos. É, eu acho que... Talvez. Não sei. Eu acho que é uma boa média. Ó. Cinco unidades, saía R$2,59 o pacotinho de quarto. Nessa daqui, chifrinho, né? Meio... Meio xis. Não bom brilhante. Uma coisa que a gente sempre compra em atacado é farto de papel higiênico. Lembra quando a gente mostrou isso lá da última vez que a gente foi atacado, em, sei lá, fevereiro? O pessoal nos zoando. Gente, é agosto e a gente ainda tem papel higiênico daquela vez. Você precisa comprar agora, se não. Sim, e ainda tinha uns três, quatro rolos. Aqui nesse carrinho já tem R$190,00. Sempre vale muito a pena comprar produto de limpeza, gente. Ó, pegamos de pack sabonete, protex. Saiu R$1,80... Alguma coisa? R$1,89 a unidade. E pegamos... Ah, seis passas de dente. Isso aí é mais barato. R$4,80,00. Mas se pegasse R$12,00, era mais barato ainda? Não. Não? Não, R$2,00. Ah, então tá. R$4,80,00. Seguimos. R$4,80,00. Quase R$1,00 de diferença. Dá ao menos. R$0,50? É R$0,50. É bastante? É bastante mesmo. É. Ó, quando vê, vale mais a pena outros papéis higiênicos. Ah, não descobriu. Acabamos de ter uma... Tipo, um raciocínio profundo pra saber se esse era mais barato do que esse. Quanto que tá a unidade lá dentro? Tá um real. Ah, esse daqui tá mais barato, então. Esse daqui tá R$0,92 a unidade. E a calculadora fica o tempo inteiro aberto pra gente ir calculando. Ah, eu quero, mas por que só seis unidades pra ter desconto? Enfim, a calculadora fica aberta o tempo inteiro pra gente ir calculando. Cada coisa que a gente põe no carrinho a gente calcula pra não ter nenhuma surpresa quando chegar no caixa. Olha como vale a pena, gente. Olha a diferença de preço. Isso é uma coisa que tu sempre usa, que tu sabe que vai usar seis unidades se levar. Vale a pena. No caso, eu uso bastante, então eu vou levar. Vou pegar seis. A gente descobriu que fecha uma hora antes do que a gente imaginava e agora a gente tá fudido. Fudido. Vamos fazer a compra correndo. É isso aí. Este carrinho todo deu R$642,00. Algo assim. Numa lista absurda. Segurei aí, amor. Isso daqui que é ostentação da vida adulta, tá? Isso que é ostentação. Ó, R$648,00 por R$22,00. O único porém foi que a gente não conseguiu pegar nada de fruteira, né? Ah, é. Porque? Mas até aí é tranquilo, porque a gente tá numa fruteira lá local mesmo. Isso é bem confortável mesmo. Sim. Mas assim, produto de limpeza, coisa, a gente tá muito bem abastecido. A gente conseguiu pegar carne também, num preço bom. Compramos muitas carnes. Muitas. Compramos. Papel higiênico. Muito papel higiênico. Muito. Papel atoalha. Muito. Muito. Sabonete. Muito. Creme dental. Uhum. Veja. Veja. Sabão líquido pra lavar roupa. Detergente. Detergente. Tudo está estocado. Não, comprou os gordurantes. Putz, tava na lista. Tava na lista. Caralho. Mas também a gente correu pra caralho no final ali. A gente nem pôde fazer as compras com calma, porque a gente achou que fechava às 10 e fechava às 9. E a gente chegou 8 e meia. Entendeu? A gente ficou até às 9 e meia e ainda empurrando, assim. Sim, coitada. E a mulher disse, ela ficou até às 9 e meia. Ai, horrível. O que mais? Massa. Pegamos muitos pacotes de massa. Pegamos atum. Que eu amo atum. Amor, eu quase, eu quase dei a despirocada e quase peguei 24 latas. Porque, veja bem. Pegasse 24 latas, saía por 3 e 30. E 6 latas era 4 e pouco. Ah. E aí eu olhei a validade em 2022. Opa. Foi, pá. Eu acho que em... Esse pago ali mesmo. Que em 2 anos a gente come 24 latas. Achei a turma. Porque não é a gente vende. Ah, o que mais? Frango. 6 reais o quilo do peito. 6 reais, é. Tava bem bom. Tava bom. Porque aqui no mercado aqui perto... É ainda, né? É, porque aqui no mercado aqui perto... Mais barato a gente acha por 9 e pouco o quilo, né? É. Não achamos a ração da Meridinha. Não. Ai, pobre da minha filha. Vai ficar sem comer. Ah, te apareche. Até a próxima vez que a gente for. Te apareche. O que mais? Torradinhas. Torradinhas. Stock de torradinhas que eu gosto. É... 30 ovos. Tava barato. Maionese. Maionese. Ah, enfim. Compramos muita, muita, muita coisa. E deu, como vocês viram, tipo, menos de 650. Qualquer ida no mercado que a gente tem aqui é uma quadra de casa. Pegar, tipo, coisinhas da semana, dá cento e poucos pila. Então, cada vez que a gente vai na tacada, a gente pega estoque pra muitos meses. De produto de limpeza e tal. Vale muito a pena. Isso é algo que eu faço desde que eu me mudei pela primeira vez, aos 19 anos. Sempre vou no atacado. Às vezes, vocês que me seguem nas redes sociais me zoam, dizendo, meu Deus do céu, pra que tanto papel higiênico? Gente, se tem uma certeza na vida, é que até morrer, tu vai cagar. Isso é uma certeza que tu tem na tua vida, que até o momento que tu morrer, tu vai seguir cagando. Então, papel higiênico nunca é demais e comprar, não é. E se você quiser fazer parte dessa empresa maravilhosa, que é o filme Fatalho Banjé. Mas, na verdade... A gente fala as verdades aqui. Uma das verdades é que as pessoas cagam. Até morrer vai seguir cagando. Todo mundo caga. Todo mundo que você segue aí, ó. Exceto que tem algum problema. Então é isso, gente. Vou lá tirar a minha maquiagem, porque eu já não aguento mais. Tô maquiada já faz mil anos. Faz 84 anos, minha vida. Esse daqui, gente, é o meu algodão favorito, que ele é uma tocha quadrada, parece uma toalha. Dá pra dividir em várias vezes. E é maravilhoso que, ó, com um, cobre a tua cara inteira. E para finalizar este dia de trabalho, foi bem produtivo. Tô bem contente com o dia de hoje. Quer fazer uma máscara. Adoro fazer uma máscara. Essa daqui é a gaveta do suinho, onde tem minhas máscaras. Ó, tem as máscaras assim. Da Rica, que eu curto muito. E eu comprei um monte de argila pra fazer máscara. Ah, tô bem curiosa, na verdade, pra testar essas máscaras aqui. Quem sabe se tem aqui de detox? Em, em, em. Ou faço uma máscara aqui mais simplinha. Ó, tem várias. Essas máscaras da Rica, gente. Vem empapada de produto. Vem muito produto mesmo. E tem um monte de produto aqui ainda, ó. Passando o colo. Vem mara. Nossa, eu me sinto uma nova pessoa fazendo máscara. É sagrado. Pelo menos uma vez por semana tem que rolar uma máscara. E essa daqui tem sido uma das minhas favoritas. E tá muito baratinha. Tipo, eu compro na Panvel, que é uma farmácia daqui, do sul, por tipo, 10 reais. Mara. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham curtido este vlogzinho. Olha só. Como se já não bastasse tudo que foi gasto. Tive que buscar umas tapiocas, que esquecemos. Se você curtiu o vídeo, não deixa de, ó. Joinha lindo. E ficar de olho na programação do canal. Vídeos novos todas as quintas e domingos. Tchau. Obrigado.